Estou sem palavras, mano. Após 11 meses de angústia, chega o fim da espera por uma confirmação à família de Nilce de Souza Magalhães, conhecida como Nissinha, militante do movimento dos atingidos por barragens, o MAB. O resultado do exame de DNA identificou o corpo encontrado como o seno de Nissinha. Os familiares, ainda muito abalados, receberam a notícia, mas não sabem quando poderão realizar o enterro. Agora a gente recebeu a notícia, acabou aquela esperança. Então a gente está assim, parece que está todo mundo no ar. Parece que aconteceu a coisa agora, entendeu? Porque a gente vai ter oportunidade de enterrar. E a minha mãe está ali a mil, ela não sabe de nada. E a gente está, então, por conta disso, a gente está sem saber. Então desespera a família. Porque enquanto a vida brasileira, enquanto a vida é esperança. A gente fica naquela... A gente ficou brigando tanto para ter essa certeza, que agora a gente não sabe o que fazer. O julgamento marcado para a última quarta-feira, dia 7 de dezembro, foi adiado. Segundo a família de Nissinha, pela falta de exame pericial e também pela falta do resultado do DNA. Agora está previsto para acontecer em março do próximo ano. O exame de DNA de óbito de identificação foi feito no Mato Grosso. Porque aqui em Rondônia, esse serviço ainda não é feito. A família teve que esperar cerca de três meses para sair o resultado, que chegou até eles por meio da imprensa. Nós estamos aguardando esse resultado de exame, já tinha três meses. Já entrando nos quatro, a gente ficou sabendo através da imprensa, porque nenhum órgão oficialmente avisou a família. Aí como a imprensa foi a primeira a saber, aí minha sobrinha foi lá e confirmou. Agora, mas oficialmente nós não temos nenhum documento em relação ao testado de óbito. Só é confirmado que é dela. O DNA é dela. A família de Nissinha relembra a importância das ações da integrante do MAB em prol dos atingidos e espera por justiça pelo crime cometido. Para nós, a gente sabe que ela é muito importante, não só para nós. Mas para muita gente, ela veio e examinou uma semente, que tem muita gente colhendo dessa semente hoje. Agora que a gente sabe a importância que ela tinha, não só para nós, mas para muita gente. Ela deu de comer para muita gente por causa dela. O trabalho que ela fazia junto ao MAB, você sabe a importância que é, que ela tem hoje para nós. A justiça, ela não faz para a gente, para a gente que perde um familiar nessa situação, que nem mataram ela, esconderam, retiraram de um canto, botaram no outro. A gente teve aquele monte de tempo de procura, de angústia, de despesa, perde serviço, tem que inventar história para o chefe. Para nós é muito difícil. A justiça agora é só esperar por Deus, né? Porque tem aquele ditado, o que se faz aqui é o que se paga. A dor da perda para os familiares é muito grande, principalmente pela brutalidade como aconteceu o crime. A saudade fica, né? Nunca vai acabar. Já sempre vai existir. E se eu pudesse fazer um convite, a família do pessoal desses assassinos, que eles participem do enterro dela. Que eles assistam. O que eles fizeram na minha vida, na nossa família. O que eles fizeram na minha vida, na nossa família.